Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Essa é uma expressão brasileira que quer dizer o seguinte, é melhor você ficar e contar o que está garantido e que é seu, do que ficar querendo o que está fora do seu alcance e arriscar perder tudo. Não podemos nunca arriscar a perder tudo. Se nós temos alguma coisa nas mãos, devemos garantir. Um exemplo é do Jorginho. Esquece esse negócio de colocar todo o seu salário nesse investimento de alto risco. Guarde ele na poupança, cara. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Tem gente que quer ganhar dinheiro muito rápido, né? E então, arrisca tudo. Pode perder ou pode ganhar. Às vezes, é mais fácil perder tudo.